Caso o projeto seja aprovado também em segunda discussão e sancionado, os dados dos veículos deverão ser disponibilizados em um link no site da Prefeitura Municipal e na Autarquia Municipal de Trânsito. Seriam destacadas informações do veículo, como a placa, licenciamento, modelo e ano de fabricação, também dados da empresa ou do proprietário. Esse projeto eu pretendo ter mais transparência no trato da coisa pública na questão dos taxistas. Eu pretendo que no site da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ela traga todos os dados, seja a placa do veículo, seja o telefone do condutor, se é cooperativa ou é autônomo que tem o alvará do ponto táxi. São todas essas informações que hoje não traz, que as pessoas muitas vezes ficam refém dessas informações. Nós pretendemos que esse projeto, se tornando lei, ele fique exposto a toda e qualquer pessoa que precise fazer uma consulta referente ao serviço de táxi na cidade de Ponta Grossa.